Hoje eu vim te lembrar que você tem todo o direito de ser feia. Sabia que você tem esse direito? Mas parece que você vai seguindo só o dever, né? Só o que te impuseram. Você tem que ser perfeita, que você tem que ser bonita. Mas você pode ser feia. Sabe como? Não seguindo as regras que te impuseram. Não fazendo tudo o que te falam pra fazer, pra você ter o corpo perfeito, como dizem que tem que ser. O que é ser bonita pra sociedade? Ser bonita é ter um corpo dentro do peso ideal. Ser bonita é ter o IMC. Ser bonita é ser magra. Ser bonita não é só ser magra. Vai muito além de ser magra hoje em dia, né? É você ter plásticas no corpo, é você ter harmonização facial, é você ter os dentes perfeitos, a arcada dentária e o maxilar, o nariz, os olhos. Se você puder também aumentar os olhos ou fazer um foco de siás. Ah, você pode também fazer uma rinoplastia. E nunca vai acabar. Porque ser bonita é você ficar aqui assim, ó. Ai, agora eu quero fazer a plástica. Peguei seu nariz. Ai, agora que eu fiz a plástica, eu preciso fazer meus dentes. Ai, agora que eu fiz meus dentes, eu preciso fazer a minha boca, a minha boca. Ai, agora eu preciso fazer o meu olho. Agora eu preciso... Nunca vai acabar. Nunca. Você vai estar sempre aqui em busca da cenourinha, da cenourinha. Querendo, querendo, querendo. E aí depois você quer mais. E você tá sempre aqui assim, ó. As pessoas perguntam tanto. Como é que eu faço? Qual é o clique? Onde que eu aperto? O que é que faz? Como assim o direito de ser feio, Alexandra? Não tem esse direito não. As pessoas na rua. A minha família, a minha mãe. Cara, você tem. Sabe por quê? Porque infelizmente os homens sempre tiveram o direito de se expressarem, de bancarem a deles. E... Ah, tudo bem. O cara é feio, mas o cara é inteligente. O cara é isso, o cara é aquilo. Né? Compensa. A mulher nada compensa a falta de beleza dela. Nada compensa a feiura da mulher. Nada. Eu tô falando de forma bem binária e bem homem-mulher, bem tradicional pra gente entender, tá? Óbvio que tem várias formas da gente ver essa situação. Mas é assim que a gente é criado. Então a gente tem que olhar pro jeito que a gente foi criado, imposto e no dever, né? Inclusive o dever de ser hétero. Mas o direito de ser feia é basicamente o direito de ser quem você é. E isso não significa que você é feia e nem que você é bonita. E nem que você não pode ser bonita. Além de tudo que a gente tá falando aqui e de tudo que você já pensa sobre o que é bonito ou não, o que é belo ou não, será que a beleza não é um sentimento? Será que a beleza não é um estado de espírito? Ai, Alexandre, é claro que não, porque, né? A gente sabe o que é bonito e o que é feio. Será que sabe? A gente foi ensinado. Ai, porque claro que não, Alexandre. Gosto é que nem bunda. Cada um tem a sua. Cara, se você fala que gosto é que nem bunda, cada um tem a sua, porque todo mundo enaltece o mesmo padrão? Agora a gente tá quebrando isso. A gente precisa mudar o nosso olhar do que é belo. A gente precisa treinar o nosso olhar. É você não cobrar das outras pessoas a beleza que elas não têm. É você não se incomodar com o corpo das outras pessoas só porque... Tem que ter bom senso, né? Também é... Ah, tem um pouco demais isso aí, né? Se você quer ser livre, deixe os outros serem livres também. Se você quer viver corpo livre, deixe as outras pessoas serem livres também. E liberte o corpo das outras pessoas da sua boca. A gente tem o direito de ser feia, mas todo mundo também tem. Eu não me acho feia. As pessoas me chamam de feia na internet. Ah, é gorda, ridículo. Ah, isso aqui. Ao mesmo tempo que me chamam de linda. É uma disforia de imagem coletiva. Se eu ligar pra tudo isso que falam, eu vou à loucura. Eu vou surtar. Eu vou sair da internet. Ah, então quer dizer que você se acha perfeita e linda, Alexandra? Não. Hoje eu tô me sentindo bonita. Eu me acho uma mulher bonita. Mas hoje eu tô me sentindo bonita porque eu tô bem. Tô me sentindo saudável, em paz, dormindo bem. A beleza não tem a ver com a minha imagem só. É aquilo que a gente falou. É um sentimento. Será que é um sentimento? O que você acha? Tem dias que eu me sinto uma bosta. Aconteceu um problema. Eu tô muito ansiosa. Aconteceu um monte de coisa horrível. E automaticamente eu me sinto feia. Não adianta você falar que eu sou linda. Não, eu tô me sentindo feia. E eu tô com a mesma cara. Com o mesmo rosto. Provavelmente com o mesmo dinheiro no banco ali. Se bem que quando eu tô negativa no banco, também fico me sentindo muito feia. Porque é isso. A gente joga tudo pra gente. A gente se culpa, a gente se sente mal. E a gente automaticamente se sente mal e se sente feia. Aceitação é um processo. Não é do dia pra noite. Não é um clique. Não é uma coisa que você vai fazer pra sua vida e nunca mais você vai ter recaída. Não é uma coisa que você vai se amar incondicionalmente e nunca mais vai se sentir feia. É uma coisa que você vai ter maturidade pra lidar com a sua imagem. Pra lidar com as suas emoções. Pra lidar com coisas que você não gosta em você. E viver a sua vida além disso. É uma frase da Clarice Lispector, né? Deve-se viver apesar de... Deve-se viver apesar de ser gorda. Deve-se viver apesar de ser magra demais. Deve-se viver apesar de ser achar feia. Deve-se viver. Viva. Faça as suas coisas com o corpo que você tem. Com a cara que você tem. Com a vida que você tem atualmente. Não espere uma vida perfeita. Um corpo perfeito pra começar a sua vida. Comece a sua vida. Apenas comece. E aí? Você acha que você tem esse direito de ser feia? Conta pra mim nos comentários. Um beijo no queijo, colega, em cima. E até o próximo vídeo.